Ao ganhar uma grana extra aí no novo site de apostas XBATGOLD, link na descrição do vídeo. Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, deu aquela bugada maluco na voz do menino, mas vamos nessa galera, já conta com aquele likezão mano, entramos na partidinha de um aviandamento e hoje eu quero estar treinando um pouco essa sniper aqui, né, neste novo FPS. Então vamos nessa, gratuitão na parada, ok? Tá em closet beta no Bang, meu garoto, vem comigo. Cadê os caras mano? Tem um cara ali velho. Opa, pegou hein? Ele vai dar um delayzinho devido que essa closet... Opa, a gente levou. Essa closet beta é na China, tá? Então ele vai dar um, rolar um delay aí, mas fique tranquilo que dá pra gente dar umas balinhas e levar um estirinho legal também aí, ok? Já vou convidando vocês aí a participar da comunidade lá no Facebook do Battle Team 2. Esse é o nome do game aí que a gente tá trazendo pra vocês, a sequência aí do antigo Bloodstrike, mano. Vou pegar mais um, errou! A gente tem que peinar bastante a sniper, eu tô pegando a ciência ainda? É. Isso, para aí, isso, aí fica mais fácil. Ele dá esse delay, essa bugada, parece que o personagem morre em câmera lá dentro, porque a gente... Eu... Mais um, toma! Tô jogando com 300 pra cima de ping. Mais um, toma! Mais um, mais um! Não, não deu, não deu. Não deu ali, mano. Mas vamos nessa aqui. Ih, o cara veio aqui resolver a parada e bagaçou com a gente. Eu tinha achado um lugar bem legalzinho ali pra estar jogando na tranquilidade aqui, mano. Olha, o cara ali tá na marotagem também, hein. Ah, vamos ver. Boa! Olha aqui esse aqui, Boscano, filho. Parece um bot, velho. Mas não é. Nesse modo aqui não tem bot, galera. É apenas player versus players aí. No modo Battle Royale, sim, ele tem alguns bots pra completar o Battle Royale, né. Esse jogo tem o modo Battle Royale, já trouxe uma gameplay pra vocês aí. Vai tá no card aí, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Então, vamos que vamos, mano. Vamos treinar snipezinha aqui na parada. Vamos que vamos, meu garoto. Manda solicitação lá pra gente, tá? Jogando, curtindo o game aí também. Solicitação no grupo, eu quero dizer. Quando sair, obviamente, tem mais um, beleza. E agora, como que joga? Como que faz, João? Isso, galera, é bem complicado porque é um jogo chinês, né. A gente tem que ter uma conta verificada aí, da conta QQ. E vocês sabem que é bem difícil conseguir uma conta QQ aí. Não é impossível, mas é bem difícil, né. É, busca no YouTube aí que vocês vão entender o que eu tô dizendo. É o mesmo processo que você... Cadê, cadê, cadê? Ai, mano. Que você usa pra jogar o CFHD, por exemplo. Vocês sabem que é difícil, né. Então. E vocês repararam que depois que ele morre, em alguns segundos dá um respawnzinho ali. Um respawnzinho foi bravo. Ele mostra um pouquinho ali a posição do inimigo. quando você mata, ou morre, na verdade, né. Quando você morre pra ele. É aquela resgada, hein, mano. Cadê mais um maluco? Pegamos, beleza. Tem mais um ali, velho. Aí o cara... Hum, tem um cara lá em cima, mano. Ele não tinha... Ele só tava na spray, tá lá, ó. Mostra aquele... Tipo um X, né. É mais uma parada em... Chinês ali, que... Talvez localização do inimigo ou alguma coisa do tipo, tá. Vamos que vamos, meu garoto. Cadê, mano? Tem um cara lá na frente, velho. Tem um maluco ali na marotagem. Olha lá. Lá no respawn. O cara abaixou bem na hora que eu dei o tempo. Pegou, hein. Na cabeça, hein. Esfarelou o Cranex. O cara gostei dessa sniper, hein, mano. Aqui tem a CAR 98. Essa aqui é a WM, né. A WP, mais um. Mais um. Uh, rapaz. Eu tô dando umas balinhas legais. Gostei. Gostei dessa sniper aqui. Uma granadinha ali. O cara deitou lá, mano. Se camuflou. É, e o outro me... Bagação. Ele se camuflou. Ele abaixou no meio da mata ali, velho. Mas dá pra pegar ele na marotagem, hein, mano. Na malevolência. Olha lá. Toma. Se camuflou tão bem que a gente bagaçou. Mais um. Ih, rapaz. A gente tá pegando a ciência aqui da Snipe, hein. Treinando a Snipe. GG aqui, galera. Ixi, levei. Alguém me viu, hein. Cadê o maluco, meu garoto? A gente não tem ainda uma data específica, né. De lançamento global desse jogo. Mas será global, galera. O lançamento dele. Com servidores aí no Brasil. Já foi confirmado isso pela administradora do jogo, certo? Ela já me confirmou isso. Será pra PC e também será pra mobile. Não temos aí a confirmação de... Deixa eu tentar pegar mais um. Ui. Cadê o cara? Não há confirmação aí pra consoles, tá? Xbox One, ou PS4, ou PS5. Ainda não há confirmação disso. Apenas que foi confirmado pra plataforma PC. E também pra mobile. Inclusive na descrição aí eu vou deixar o link pra vocês. Do jogo, do site. E também o pré-registro no mobile que já tem. Beleza? Então a gente fechou. E vamos esperar carregar a brincadeira aqui. Beleza? A gente vai passando de level ali. Ok. E aí vamos sair da sala só pra mim. Mostrar rapidamente aqui o lobby pra vocês. E os personagens que tem que eu acho muito da hora os personagens. Vamos dar uma olhadinha marota aqui. Esse lobby é legal, né, mano? Vai ter a tradução também. A tradução aí pra pôr no inglês. Ficou tranquilo. Ó, tem os personagens de trava aqui, mano. A gente tá tudo liberado. Vocês notem que eu tenho muita grana lá. Porque essa conta aqui foi a administradora que me disponibilizou pra mim gravando. Então eu tenho bastante grana aqui. Beleza? Então praticamente é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!